Música No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um pão doce sem sova que fica super fofinho, muito fácil, muito rápido de fazer até para iniciantes que não sabem fazer pão essa receita não tem erro e ainda tem um toque de coco pensa num pãozinho que fica assim macio e delicioso Olá, como que vocês estão por aí? Vocês viram que delícia? Esse pão caseiro super fofinho com toque de coco e ainda não precisa sovar Gente, é muito fácil, já vem comigo fazer essa receita e para você que caiu de paraquedas conta aí para mim como você conheceu o canal aqui Brincando de Casinho, o canal da Adri E outra coisa, se você está chegando aí agora se inscreve aí, ativa as notificações porque assim o YouTube manda os meus vídeos todos para você quando eu subir um vídeo novo e aqui você vai encontrar sempre receitas práticas simples do dia a dia tudo muito bem explicado para que você faça sem erro e também várias dicas de economia doméstica Vamos lá? Música Vamos então iniciar nossa receita desse pão caseiro fofinho sem sova Nós vamos colocar aqui no liquidificador Gente, é um pão de liquidificador, meu povo Olha o trem mais fácil Dois ovos inteiros Se você quiser vender, você pode duplicar essa receita aqui que aí vão render dois bem grandões Então aqui tem dois ovos inteiros Eu vou acrescentar agora 160 ml de óleo Óleo de cozinha Coloquei aqui 160 ml Vou acrescentar também uma pitada de sal Vou colocar agora meia latinha de leite condensado Se você quiser fazer a receita duplicada Você pode fazer com a lata inteira Então aqui tem meia lata de leite condensado E agora eu vou acrescentar aqui 160 ml de água morna Não pode ser quente e nem fria Porque depois nós vamos colocar o fermento E se ela estiver muito quente Como diz as pessoas mais antigas Você mata o seu fermento Ou seja, mata o efeito do fermento Agora nós vamos bater no liquidificador Essa parte aqui Eu bati por dois minutinhos Até misturar bem E agora eu vou acrescentar aqui Um pacotinho De fermento biológico seco Aquele fermento de pães, tá? E aí você compra da marca Da preferência de vocês Vou acrescentar um pacotinho aqui São 10 gramas de fermento biológico seco E vou dar uma leve batida Vamos passar o conteúdo do liquidificador Para uma tigela, uma bacia Que vocês tiverem na casa de vocês Nós vamos começar a acrescentar a farinha Que é um pão sem sova Pensa na facilidade para você fazer esse pão Olha que bonito o fermento Já está formando bolinha Olha que legal Já ativei o meu fermento aqui com a água morna Agora você vai precisar De 450 gramas de farinha de trigo E nós vamos colocando aqui Assim aos poucos E vamos mexendo É um pão somente mexido Você não vai precisar sovar Porque ele é de massa mole Olha só Acrescentei toda a farinha E agora sempre com a colher Tá gente? Vocês viram que facilidade? Não precisa sovar não Nós vamos mexer agora Até essa farinha sumir aqui na massa E eu vou explicar para vocês Como que vocês vão fazer Para ele crescer E a nossa massa fica dessa forma Olha aqui para vocês verem Uma massa mole E puxenta Tá vendo? É assim mesmo que fica essa massa Agora eu vou cobrir com um papel filme Um plástico filme Vou colocar um paninho de prato E levar para um lugar bem quentinho Eu costumo colocar dentro do forno a gás Ou do forno elétrico desligado E deixo lá Mais ou menos de meia hora Quarenta minutinhos E aqui o tempo passa rapidinho E eu já volto Se você já estiver gostando Desse tipo de receita fácil Não esquece aí De compartilhar nos grupos de WhatsApp E deixar uma curtida aí Padrique para você Não custa nada Mas para mim ajuda muito Já cobri aqui Com um plástico filme E agora eu vou colocar um paninho de prato assim E vou levar lá para dentro Do meu forno desligado Para ele crescer A nossa massa ficou crescendo por quarenta minutos Vem cá para vocês verem Acabei de tirar de lá Olha que linda que ficou Gente, o tanto que cresceu Que coisa mais linda Agora eu vou tirar aqui O plástico Olha para isso Que coisa linda que ficou E aqui do meu ladinho Eu tenho uma assadeira De furo aqui no meio Tá vendo? De buraco no meio Eu untei com margarina E nem um farinheiro Com farinha de trigo Mas você pode fazer O que eu vou fazer aqui Em qualquer assadeira Que você tiver na sua casa Pode ser assadeira de pão Assadeira retangular A que você tiver E aí agora Nós vamos moldar Para colocar aqui na forma Agora gente Eu joguei assim Um pouquinho de farinha de trigo Aqui por cima Tá vendo? Tirei a luva Porque a luva não ia dar certo Ó Passar um pouquinho de farinha Assim na minha mão E nós vamos dividir Essa massa Mais ou menos Em cinco porções Iguais Tá? Aí você pega aqui Ó A primeira E vai fazendo assim Você vai moldar Uma bolinha Ó E vai Colocar na sua forma Dessa forma aqui Ó Ó E vamos fazer isso em volta Uma outra forma Gente De fazer Se você não quiser Sujar suas mãos Ó É você fazer Com a própria colher Você pega aqui ó Na colher Molda né A bolinha ó E aí Você pinga ela aqui dentro Da sua forma Dá certo também Coloquei aqui gente Na forma né Os cinco As cinco bolinhas ó De massa E agora eu vou pincelar Com gema Eu peguei uma gema de ovo aqui E assim devagarinho ó Eu vou pincelar por cima A nossa massa Já tá toda pincelada Com ovo Eu já tô com o forno Pré-aquecendo A dez minutos A cento e oitenta graus Eu vou levar pra assar E eu vou ver direitinho O tempo Que vai no meu forno E falo aqui pra vocês Olha que coisa mais linda gente Esse pão Enorme Fofinho E sem sova Pensa num pão Que ficou bonito Olha Agora eu vou esperar Ele dar uma esfriadinha E aí eu vou desenformar Pra nós fazermos A cobertura aqui E eu vou mostrando Pra vocês Vocês viram aí gente Eu coloquei leite condensado E agora Eu vou polvilhar Coco ralado E depois eu vou partir Pra vocês verem O tanto que esse pão Fica fofinho E macio E você pode Na sua casa Fazer aquela cobertura Mármore Que é feita com açúcar De confeiteiro Você pode também Fazer um beijinho Molinho Pra colocar por cima Você pode Colocar Calda Goiabada Você derrete Com um pouquinho de água Ou não colocar nada Também Que ele fica delicioso Olha só gente Você tem condições Um pão Fofinho Desse jeito Sem sova E esse toque de coco Olha isso O tanto que tá fofinho Quer ver Eu vou colocar ele aqui Só pra eu mostrar Uma coisa pra vocês Olha pra isso Olha gente Ele desmancha Olha Fica desfiando Igualzinho Um pão Com sova Hum O sabor Hum Só faz Ficou Incrível Delicioso Fofíssimo E vocês viram Que tamanhão De pão Pois é Ó Faz aí Manda lá no meu Instagram Ou manda aqui no comentário A hora que você fizer Que você gostou O que você achou Eu gosto muito De saber Esse feedback De vocês O vídeo de hoje Foi esse Feito com todo carinho Por vocês Um beijo enorme Em todos vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E aí Tchau